Olá, que Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento e creia que Deus vai fazer reinar a paz dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Olha esse cenário que bonito. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem tido paz na sua vida? O que significa paz? Paz significa tranquilidade, significa a pessoa que ela é serena, ela é tranquila. A Bíblia diz nesse versículo, acompanhe junto comigo, o Senhor Jesus disse, digo estas coisas para que tenhais paz em mim, porque no mundo passarás por aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos passar por aflições na nossa vida, nós vamos passar por angústias, mas dentro do nosso coração tem que existir a paz de Deus. A paz de Deus tem que reinar sobre a nossa vida. Você já viu aquele ditado que diz que a gente só pode dar o que nós temos? E quantas são as pessoas que você se achegam perto e elas só tem trazido para você desânimo, palavras de derrota, palavras de derrota, tem trazido para você só tristeza, só caos. Mas essa mensagem é para que você venha a ter paz na sua vida a partir de hoje. Se você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e nos acompanhe, porque Deus vai fortalecer muito a sua fé, a sua vida. Não é à toa que nós estamos aqui. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Se Ele está nos unindo neste momento agora, é porque Ele tem um propósito grande na sua vida. Então não desista, não desanime, não fique acomodado. Essa guerra que está dentro de você, ela tem que acabar, ela tem que ter o fim. Você pode estar perdendo a luta, mas você não perdeu a guerra. E Deus fará você vencer tudo que você acha que é maior que você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.